E aí beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Mais um stand aqui no Salão do Air Rodas 2017 Agora a gente vai dar uma volta aqui na Índia Vamos ver o que a Índia trouxe aqui para o Salão do Air Rodas 2017 Passando aqui no stand da Índia Vocês podem ver o estilo de moto dela É bem legal Concorrente direto aí da Harley Davidson Mais um modelo da Índia Vamos ver mais um modelo aqui em detalhes Da Bobber Mais um modelo da Bobber aqui da Índia Mais outro modelo aqui da Índia E você vê aqui o stand da Índia no Salão do Air Rodas 2017 Vamos lá dar uma conferida, dar uma passeada aqui no stand da Índia Para quem curte aí as Índia Obrigado Vamos ver detalhes aqui O painel Vamos dar uma olhada aqui no stand da Índia A Índia tem um visual bem legal Quem curte viajar aí também Outra Índia Outra Índia E aqui a gente já vem para outro estilo dela também O estilo vintage Então para quem curte índia Dando uma volta aqui no stand da Índia No Salão do Air Rodas Mais duas motes aqui da Índia Então esse foi o stand aqui da Índia No Salão do Air Rodas Bom pessoal Dando uma voltinha aqui na Índia Então se você quer saber de tudo sobre o mundo das scooters Já se inscreve aí no canal A gente fala de scooter em vídeos toda semana Vamos embora para mais um próximo stand No Salão do Air Rodas 2017